Os ambientalistas perderam a batalha. A Shell recebeu autorização do governo norte-americano para, sob certas condições, fazer prospeções no Ártico, ao largo do Alasca. A petrolífera anglo-holandesa quer perfurar seis poços no mar de Chukchi, com dois navios que também podem tentar estancar fugas no caso de um acidente. A prospeção pode arrancar já no verão, se até lá a companhia conseguir as autorizações que ainda faltam, mas que não são difíceis de obter. A decisão do governo norte-americano provocou a cólera dos ecologistas que têm tentado travar o processo. No início de abril, quando era revocada para Seattle antes de ser alugada à Shell para a prospeção no Ártico, a plataforma de perfuração petrolífera Polar Pioneer foi alvo de uma abordagem no Pacífico por membros da Greenpeace. Os ambientalistas criticam a administração Obama por ter dado luz verde à Shell para iniciar a prospeção no Ártico, apesar de o governo dos Estados Unidos admitir que há uma probabilidade de 75% de um derrame de petróleo no mar de Chukchi se a produção arrancar. Estima-se que o Oceano Ártico contenha 20% das reservas mundiais de gás e petróleo não provadas e que 34 mil milhões de barris de petróleo se encontrarão em águas norte-americanas. Mas o Ártico é um ecossistema extremamente sensível por causa do clima, da fauna e das populações autóctones que dependem dos recursos naturais não poluídos. Barrow, a cidade mais ao norte do Alasca, onde o mar não congela durante oito meses, é habitada por esquimós inuites, um povo que vive da caça-baleia e que está contra a prospeção por causa dos riscos que ela implica. Uma local explica que um pequeno pedaço de gelo pode entupir os aspiradores de vácuo que utilizam para sugar o petróleo. Os metais tornam-se mais frágeis neste ambiente. Quando está muito frio, as coisas partem-se mais facilmente. As baleias são extremamente sensíveis, conseguem sentir a poluição nas águas e irão evitar esta área se ela for contaminada, conclui. Em 2012, a Shell realizou as primeiras prospeções nas águas do Alasca, mas teve de suspender os trabalhos depois de problemas com o navio. No ano seguinte, teve de evacuar a plataforma Kuluk, que andou vários dias à deriva nas turbulentas águas do Ártico. Estes incidentes servem de argumento aos ecologistas para dizer que a Shell não tem a tecnologia para levar a cabo o seu projeto sem colocar em risco o ambiente.